O problema de tudo isso, sabe, Alê? É que a gente não consegue enxergar como tudo está interligado. E quando eu não enxergo que tudo está interligado, eu tenho uma tendência a me separar de tudo. E quando eu me separo de uma coisa chamada natureza, do qual eu sou parte integrante, eu vou criar uma desarmonia nesse processo, né? Percebe? Então, quando eu falo pra vocês que a gente tem que acordar por volta de três e meia da manhã, por que eu falo isso? Porque esse é o momento que o planeta está recebendo a maior quantidade de energia. Não é uma questão de crença, não é uma questão de ser isso ou ser aquilo. É uma questão que existe um padrão energético por trás disso. E se eu acordo nesse momento, o que acontece? Por eu ter... Veja, vou dar um exemplo que é o seguinte. Você vai sair da sua casa, certo? Você vai sair de casa. Aí, o que você faz? Você verifica se você está com todos os documentos do seu carro com você. Aí você entra no seu carro. O tanque estava cheio. Você dirigiu até o lugar que você tinha que dirigir. Você não falou no celular em nenhum momento. Você não entrou na contramão em nenhum momento. Você respeitou o farol todo o tempo. Você não ultrapassou pelo lado errado. Você vai levar uma multa? Não. Você vai causar algum acidente? Não. Então, o que você fez? Você se colocou em harmonia com as leis de trânsito. E por ter se colocado em harmonia com as leis de trânsito, você saiu da sua casa, foi até onde você deveria ir e voltou sem nenhum problema. O mesmo acontece com o planeta. O mesmo acontece com a natureza. Ou seja, o planeta tem as suas leis. O planeta tem as suas normas. Se eu me coloco em harmonia com isso, eu vou ter algum problema? Não. Agora, eu acho que eu posso fazer qualquer coisa. Porque quem manda no meu nariz sou eu. Então, eu posso dormir a hora que eu quiser e eu posso acordar a hora que eu quiser. Quem manda na minha vida sou eu. Não é assim. Por quê? Porque eu estou dentro de um planeta que é regido por leis. E se eu ficar peitando essas leis, eu vou pagar o preço por isso, certo? E é só isso. Então, quando a gente fala de Dharma, do que a gente está falando, na verdade? A gente está falando dessas leis invisíveis que regem a criação. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma frase do Manus Murthy, não tem? Dharma, Rakshati, Rakshita. O Dharma protegido protege. O que significa o Dharma protegido protege? Significa que, se eu ando de acordo com as leis naturais que regem o planeta, que regem minha mente, que regem meu corpo, a probabilidade de eu ter problemas vai ser bem pequena. Não significa que eu não tenha, porque tem meu karma, tem uma série de coisas que estão interferindo em tudo isso. Porém, eu vou minimizar muito esse tipo de coisa. Existe uma inteligência regendo tudo isso. A gente acabou de ver, a Dedé leu sobre o Agni, né? A inteligência na célula que decide o que entra e o que não entra. Na verdade, a manifestação, ela é uma orquestra, né? E você tem um maestro regente de toda essa orquestra. Então, fica uma coisa meio assim. Se você é um músico dessa orquestra, você tem que seguir o maestro. Porque se cada músico resolve fazer o que dá na telha, essa sinfonia vai ficar meio bagunçada, né? Então, tanto o yoga quanto a Ayurveda, eles são ferramentas que proporcionam o quê? A percepção dessa regência, né? A percepção dessa orquestra. E assim como a gente tem essa orquestra macrocósmica, a gente tem essa orquestra microcósmica dentro do nosso corpo, de cada célula, do funcionamento de todas as coisas. E quanto mais a gente coloca essas duas sinfônicas em harmonia, melhor. Por isso que a gente tem uma ciência chamada Swara Yoga, né? Swara Yoga é justamente a ciência de você harmonizar a orquestra interna com a orquestra externa. E o mais legal de tudo isso é que tanto para a orquestra interna quanto para a orquestra externa só tem um maestro. O maestro é o mesmo, né? Ishwara está regendo tanto a sinfonia interna quanto a sinfonia externa. O problema é que ele está tocando uma valsa e a gente está querendo ter um punk rock. Aí complica. Então, na hora da valsa é valsa. Na hora do punk rock é punk rock. Se a gente não dança de acordo com a melodia da sinfonia cósmica, a gente acaba criando aí umas desarmonia. A vida fica desafinada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.